O que a filosofia tem a ver com a atual ciência da neurobiologia? É isso que a gente vai ver hoje no vídeo, quando recuperarmos o pensamento de Spinoza e compará-lo ou atualizá-lo com um pensador da área da medicina chamado Antônio Damasio. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Esse vídeo busca trazer um pouco mais sobre o Damasio e também um pouco mais sobre Spinoza já que eu já tinha feito um vídeo sobre eles aqui e vai aparecer aqui nos cards mas eu acreditei, eu pensei que talvez precisasse de um complemento e acho que vai ser ótimo esse vídeo aqui em funcionamento junto com outro. Ele funciona separado, mas também ele pode agregar muito valor a esse outro vídeo. Antes de a gente conversar sobre neurociência, neurobiologia, sobre conatos, sobre desejo, sobre energia, sobre natureza, quero pedir para vocês que se movimentem, como diria Spinoza, pelo desejo, pela força do conatos e cliquem aqui embaixo no botão de inscrever-se no canal se você é novo por aqui. Não deixa de curtir o vídeo, de clicar no sininho das notificações e também de deixar seu comentário se você quiser, de compartilhar, de fazer tudo isso que você já sabe para apoiar o nosso trabalho aqui na internet. Ah, importantíssimo também você conhecer o nosso site www.filosofares.com.br lá você vai encontrar uma série de produções em filosofia que a gente faz além de vídeos temos cursos, temos material de resumo, de mapa mental, de plano de aula para professores temos textos num blog e também temos a nossa lojinha de produtos físicos temos canecas, bótons, camisetas como essa aqui que eu estou vestindo que é uma ilustração exclusiva do Filosofares de uma estante de livros do Nietzsche além dessas, tem outras estampas, outras cores, dá uma conferidinha lá. O neurobiólogo e médico português Antônio Damasio, um grande entusiasta da filosofia nos traz a interessante e instigante ideia de que o famoso filósofo Baruch de Spinoza antecipou uma série de noções importantíssimas da ciência contemporânea, moderna e também da neurobiologia Damasio fala disso em um livro chamado Em Busca de Spinoza nesse livro ele pretende, partindo da filosofia de Spinoza nos explicar sobre a origem e a natureza das nossas emoções e sentimentos como eu falei, já tem um vídeo do pensamento de Damasio aqui no canal e eu estou querendo fazer esse complemento a partir de Spinoza para explicar as noções de neurobiologia, o chamado mistério da consciência que é também o título de outro livro do Damasio vocês podem conferir então esse vídeo nos cards ou na descrição do vídeo mas hoje a gente vai trazer para vocês uma atualização que Damasio fez de um conceito muito importante para entender a noção de natureza em Spinoza e a gente vai partir de uma frase aqui do Spinoza da ética de uma não, de duas, tá? Ele diz o seguinte cada coisa esforça-se tanto quanto está em si por perseverar em seu ser isso é a proposição 6 e na proposição 7 o esforço pelo qual cada coisa se esforça por perseverar em seu ser nada mais é do que a sua essência atual essas duas frases, elas estão conectadas ali na ética, né, em sequência e elas se referem ao conceito de conatus em Spinoza Damasio diz que esse conceito de Spinoza equivale ao princípio de homeostase na biologia nas palavras dele, agora uma citação, do Damasio o conatus diz respeito não só ao ímpeto de autopreservação mas também ao conjunto dos atos de autopreservação que mantém a integridade de um corpo apesar de todas as transformações por que um corpo vive e passa à medida que ele se desenvolve, substitui as suas partes constitutivas e envelhece o conatus encarrega-se de respeitar o mesmo plano estrutural em todas essas operações e desse modo manter o mesmo indivíduo mas o que é o conatus de Spinoza em termos biológicos contemporâneos? Spinoza deduziu tudo isso a partir da observação empírica e dos conhecimentos disponíveis lá na época dele e hoje, com todo o avanço científico e tecnológico como a gente vê ali no Damasio, dá pra fazer uma ponte e dá pra entender e Damasio vai responder como que o conatus aparece na biologia pra Damasio, o conatus é o agregado de disposições presentes em circuitos cerebrais que, uma vez ativados por certas condições do ambiente interno ou externo levam à procura da sobrevida e do bem-estar então agora, de um conceito lá atrás da filosofia de Spinoza ele está dizendo o seguinte Spinoza já tinha uma percepção de algo que só a biologia ou a ciência contemporânea ia explicar uma explicação que só é possível agora com o avanço das ciências essa afirmação de que o conatus fisicamente e biologicamente é um conjunto de disposições presentes em nossos circuitos cerebrais Spinoza, lá por volta de 1600, ele não podia afirmar isso, né? mas Damasio faz questão de destacar o quão sagazes foram os pressupostos biológicos na filosofia de Spinoza a gente tem, então, aqui um vídeo no canal também que eu falo mais os aspectos filosóficos desse conceito de conatus e eu vou deixar também aqui linkado, tá? mas vamos prosseguir aqui com a atualização do Damasio pra esse conceito mas antes, rapidinho, vale comentar a repercussão desse tipo de pensamento na modernidade quando o pensamento de Spinoza surgiu não havia uma ciência específica chamada biologia e muitos pressupostos sobre natureza e vida eles eram explicados de forma metafísica transcendente, religiosa por exemplo, durante a revolução científica muitos pressupostos metafísicos começaram a ser rompidos e contestados por bases empíricas de conhecimento essas bases colocavam por terra toda a visão de mundo religiosa que estava vigente e também metafísica e o conceito de conatus ele meio que foi também chapiscado nessa época porque não tinha uma comprovação científica ora, o que Damasio está fazendo aqui é retomar e ressuscitar pra ser a piada aqui da metafísica mas pra retomar aqui esse conceito e trazê-lo pro campo da ciência mas apesar disso, o Damasio também diz que o pensamento de Spinoza também desafiou a ideia metafísica de que o espírito humano era uma substância transcendente porque ele afirmou que a nossa consciência era uma modalidade da natureza uma afirmação completamente ousada pra aquela época a gente já falou também nesse canal aqui sobre essas histórias envolvendo Spinoza que apesar de crer em Deus e defender uma prova da existência dele ele foi considerado ateu e até excomungado da igreja cristã bom, essa concepção de Spinoza de Deus como sendo a própria natureza foi vista naquela época como subversiva e até pagã e até digna de desprezo então assim, enfrentando tantas adversidades ideológicas Spinoza alcançou bases fundamentais da biologia e da neurobiologia conforme Damasio ou seja, ele apesar de estar falando de Deus que cheirava assim uma teologia na verdade ele estava falando de biologia e vamos agora entender esse termo que Damasio traz da biologia pra ligar a conatus que é de homeostase pra Damasio, a homeostase é a capacidade do corpo de manter a estabilidade e o equilíbrio internos em resposta a todas as mudanças no ambiente externo ele argumenta que esse processo não é apenas físico mas também ele se estende aos estados psicológicos e emocionais as emoções então desempenham um papel crucial na orientação do comportamento sinalizando desvios desse equilíbrio interno pra tentar resolvê-los segundo Damasio, as emoções são apenas experiências subjetivas mas elas estão intimamente ligadas aos processos fisiológicos aos processos do corpo ele propõe que as emoções surgem do monitoramento do corpo sobre seu próprio estado e da interpretação desses sinais no cérebro esse monitoramento ajuda as pessoas a se adaptarem às mudanças nas circunstâncias mais adversas e a manter também a homeostase física e emocional no geral, o conceito de homeostase de Damasio destaca a interconexão entre mente e corpo enfatizando o papel das emoções na manutenção da estabilidade interna e na orientação do nosso comportamento o conatus de Spinoza e a homeostase de Damasio elas são, pros dois, pros dois pensadores o fundamento originário das emoções nos seres vivos por causa disso as emoções estão presentes em todos os seres vivos em todos então Damasio, ele diz que a natureza toda está composta por isso as emoções elas são frutos de processos homeostáticos e em muitos casos elas são formas desses processos se realizarem inclusive ele chega a dar um exemplo assim meio engraçado, estranho que eu vou trazer pra vocês agora ele vai dizer o seguinte lá no texto dele há provas abundantes de que os organismos simples exibem reações emocionais basta pensar no solitário paramécio um organismo unicelular todo feito de corpo, nada de cérebro e menos ainda de mente nadando rapidamente pra evitar um perigo na piscina natural do seu habitat que perigo? talvez a pipeta de um cientista ou o calor excessivo ou uma vibração inesperada pensemos ainda no paramécio nadando ao longo de um nutriente de ingredientes químicos a caminho da parte da piscina onde pode almoçar regaladamente esse organismo simples está preparado para detectar certos sinais de perigo variações rápidas de temperatura vibrações excessivas ou contato com um objeto capaz de romper a sua membrana e reagir de forma a encontrar rapidamente um local mais calmo, seguro e temperado e da mesma forma o paramécio, depois de detectar a presença do tipo de molécula que necessita para sobreviver, nadará para o local onde houver mais rico pasto os acontecimentos que estou descrevendo nessa criatura sem cérebro contém já a essência do processo de emoção presente nos seres humanos a detecção de objetos ou situações que recomendam circunspecção ou evasão ou por outro lado, bom acolhimento e aproximação o que essa criaturinha sem cérebro realiza é garantido de certa maneira pelo que Damasio está chamando de proto-emoção que se trata, no entanto, de um processo homeostático ou antes do conatus do paramécio sua tendência a realizar algo que mantenha a sua própria essência ou seja, as emoções elas não são exclusivas dos seres humanos elas estão em todo ser vivo que luta, que tem uma força interna que mantém a sua própria essência, o seu próprio ser vivo então agora vamos falar um pouquinho sobre as relações de Spinoza com a neurobiologia atual bom, então é para encerrar agora o vídeo a gente vai trazer aspectos da filosofia de Spinoza que são recebidos, aprendidos pela ciência da neurobiologia lá de Damasio, tá? então vamos citar algumas a noção de monismo e substância Spinoza propôs uma visão monística do universo sugerindo que existe apenas uma substância que ele chamou de Deus ou natureza, né? e essa substância, ela se manifesta de vários modos incluindo corpos físicos e estados mentais o conceito de homeostase de Damasio ele pode ser visto como compatível com essa visão monista porque ele enfatiza a interligação dos processos fisiológicos, psicológicos e emocionais dentro do indivíduo todos eles manifestações da mesma substância ou natureza subjacente então vamos falar agora da unidade mente-corpo, tá? Spinoza rejeitou o dualismo cartesiano de que separa mente de um lado e corpo de outro em substâncias distintas em vez disso ele defendeu a unidade da mente e do corpo vendo os dois como aspectos diferentes da mesma substância dessa mesma forma, o conceito de homeostase de Damasio preenche a lacuna entre mente e corpo destacando a interdependência dos processos emocionais e fisiológicos as emoções, segundo Damasio, elas não são fenômenos exclusivamente, puramente mentais mas elas estão profundamente enraizadas nas sensações corporais, nas respostas fisiológicas ilustrando então a unidade entre mente e corpo Afeto e racionalidade Spinoza enfatizou o papel do afeto, ou emoção, no comportamento humano e na tomada de decisões ele argumentou que as emoções, elas não são distúrbios irracionais mas elas são resultado da nossa compreensão dos eventos externos e dos seus efeitos no nosso corpo da mesma forma, a divisão, a visão, desculpa, de Damasio, das emoções como parte integrante da homeostase sugere que elas servem a um propósito racional de orientar o comportamento e manter o equilíbrio interno as emoções, segundo Spinoza, também segundo Damasio elas não se opõem à razão mas elas trabalham em conjunto, em função da razão também para promover o comportamento adaptativo ao meio Agora vamos falar de afetos ativos e afetos passivos Spinoza distinguiu entre afetos ativos que surgem da nossa compreensão de eventos externos e aumentam a nossa capacidade, nosso poder de agir e aqueles passivos que surgem das ideias confusas ou inadequadas e diminuem a nossa capacidade, nosso poder de agir E aí o conceito de homeostase de Damasio alinha-se com essa distinção porque destaca o papel das emoções na resposta adaptativa a eventos externos e na manutenção da estabilidade interna As emoções podem ser vistas como respostas ativas que nos ajudam a navegar pelo mundo e a promover o nosso bem-estar Mas apesar do conceito de homeostase de Damasio se basear na neurociência e na psicologia ele também compartilha vários paralelos filosóficos com a visão de mundo monista de Spinoza especialmente na ênfase da unidade mente-corpo na racionalidade junto com as emoções no papel dos afetos, na orientação do comportamento Então as duas perspectivas estão destacando a interconexão dos processos fisiológicos, psicológicos, emocionais na experiência humana seja na neurobiologia, seja na filosofia filósofo Damasio ou biólogo Spinoza ou os dois Bom gente, por hoje é só aqui no final dois outros vídeos que vão ajudar vocês a compreender o pensamento de Spinoza e de Damasio assistam os dois para completar esse vídeo aqui a gente se vê numa próxima muito obrigado pela sua companhia e tchau 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 Tchau